Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Shadow, e hoje com um vídeo bem legal pra mostrar pra vocês. Pessoal, finalmente o mês de junho chegou aí, e cara, a BuySwap é a melhor decks disponível hoje na rede BNB Chain, tá? Nesse vídeo aqui, novidades aqui na BuySwap, falando novamente dessa decks que é sensacional, tá galera? Nesse vídeo também eu vou falar pra vocês um pouco sobre o programa deles de Space Agents, tá? Onde você pode ganhar aí BSW fazendo algumas tarefas, tá? Vou mostrar como funciona, outras oportunidades, atualizações, tá? Os caras são sensacionais, tá? Essa aqui é a melhor decks que a gente tem hoje disponível na rede BNB Chain, cara, e eu uso a BuySwap todos os dias, tá? Começando aqui, BuySwap, eu estava falando BuySwap nos outros vídeos, tá? Então o correto é BuySwap, então vou tentar falar da maneira correta agora, beleza? Então, bora lá galera, quais são as novidades aí que a gente tem agora na BuySwap, tá? Bom, aqui no site deles, na página inicial, já tem alguns banners aqui, tá? Locked Staking na Binance com APR insana e mais de 407 mil dólares em BuySwap lá, trancados na Binance aí, gerando dividendos e recompensas no token BSW, tá? E veja que interessante também, o Marketplace da BuySwap 2.0 foi lançado, ou seja, eles têm um NFT Marketplace dentro da deck deles, tá? Onde você pode comprar e vender diversos NFTs, diversas coleções de NFTs da rede BNB Chain, tá? Ou Smart Chain, se você quiser chamar assim. E, cara, fizeram aí atualizações, mudaram um pouquinho o design, o negócio tá muito, mas muito bom, tá? E assim, a BuySwap, cara, ela não é só uma deck que tem Farms e Staking, né? Eles têm muita coisa, tem a loteria deles, tem o Marketplace de NFTs, tem o Game NFT deles também, onde você pode jogar, né? Ganhar criptomoedas, você pode fazer Staking de NFTs, entre outras coisas também, que nos próximos vídeos aí eu vou mostrando também como funciona, tá? Aqui na BuySwap, ó, é Top Collections, ou seja, as Top Coleções aí dos últimos sete dias, que é o BuySwap, Robes, Earn, tem o Squid Game Players, que é do jogo deles, e também os veículos, tá? E veja que, inclusive, tem o Pancake Squad aqui também, tá? E não só isso, cara, você vai passando aqui, ó, vamos lá, UnusDAO, Spice Gaming, Game NFT, PlayToEarn, vamos clicar, ó, Polychain Monsters, tá? Esse Polychain Monsters aqui, eu tenho uma porrada desses NFTs, um monte, então, cara, você pode comercializar diretamente aqui na BuySwap, tanto com o BNB, ó, com o BUSD, o SDT, ou até mesmo por tokens BSW, o que é muito top, e eles têm uma taxa super baixa aqui, ó, nesse NFT Marketplace, como vocês podem estar vendo, tá? Depois, mais pra frente, eu faço um vídeo mostrando aqui, ó, passo a passo, como comprar e vender seus NFTs, tá? E o interessante é que esse Marketplace não são só os NFTs da BuySwap, como eu mostrei, são diversas coleções aqui, tá? Você pode comprar e vender os seus NFTs. Marketplace descentralizada aí de NFTs na rede BNB Chain, e esse aqui provavelmente vai ser um dos maiores Marketplace de NFTs também na rede BNB Chain em breve, galera, tá? Porque a Exchange não para, tá? A BuySwap, os caras não param. Então vamos olhar aqui no Twitter pra ter uma noção aí das coisas que estão acontecendo, tá? Ainda está acontecendo aí a festa de aniversário de um ano aí da BuySwap, tá? Que vai estar distribuindo ao todo 300 mil tokens BSW, que, cara, dá mais de 100 mil dólares na cotação atual, tá? Ainda está rolando, eu fiz um vídeo, então entra aqui no Twitter da BuySwap que você já vai encontrar os links diretos aqui, tá? Veja aqui, ó, algumas farms que tem disponíveis na BuySwap, tá? BNBUSDT com API de 20%, tem staking aqui, ó, de BUSDUSDTether, tá? Totalmente seguro, né? Essas stablecoins aí não tem volatilidade, você ganha uma graninha aí deixando elas paradas, provendo liquidez na BuySwap, tá? Tem o Binance Learn aqui, ó, onde você pode ganhar até 9 dólares em criptomoedas, tá? Veja aqui, ó, What is BuySwap? Então você faz o curso aqui, preenche o formulário, tá? Usuários novos, você tem a chance aí de ganhar BuySwap de graça, tá? Bem top e, cara, muito, muito bom, tá? Vamos ver o que tem mais de interessante aqui. O Space Agents Program, que eu até deixei separado aqui. Cara, o que é o Space Agents Program, né, da BuySwap? É o seguinte, eles têm uma pool aí de tokens BSW, onde eles distribuem tokens todos os meses para usuários que criam conteúdo sobre a BuySwap, como, por exemplo, esse vídeo. Então você pode ter a chance aí de ganhar a BuySwap, tá? Até 2.500 dólares em um mês fazendo conteúdo. Então, por exemplo, a gente clica aqui e na página da BuySwap tem as informações completas, como aplicar, tá? Você tem que preencher o formulário de aplicação e depois só mandar os links com os seus conteúdos. E veja aqui, ó, 7.500 dólares aí para os top 10 e também tem as premiações aqui, ó, por colocação um bônus. E ainda tem um bônus a mais aí, que é escolhas da BuySwap, tá? Vídeo com mais engajamento, quem conseguiu indicar mais pessoas para a BuySwap, o que o time da BuySwap gostou mais, cara, muito, mas muito top, tá? E aqui tem todas as informações, cara, para você que tiver dúvida, quiser aplicar, tá? Vamos ver se eu acho o link aqui explicando todos os detalhes aí do Space Agents, tá? Tem um link aqui, vamos ver, termos e condições, Space Mission, que é para quem é influencer pode aplicar também, tá? Cara, é muito, mas muito top, tá? Veja aqui, ó, esse é do mês de junho, tá? E aqui está tudo bem explicadinho, precisa ser conteúdos, pode ser em português como esse vídeo, desde que haja integrações de legendas, tá? Pode ser vídeo, pode ser artigos, claro, tem os requerimentos mínimos aqui, ó, tá? Quem pode participar? Ter um YouTube aí com mais de 5 mil inscritos, ter uma comunidade, um Instagram, um TikTok, aqui está todas as informações para você poder participar, tá? Você tem que criar o seu link aí de referência, colocar tudo, aqui explica os prêmios, ó, são 10 mil dólares em prêmios nesse mês de junho, cara, 10 mil dólares, tá? Nos últimos meses que eu vi aí, teve usuários que ganhou, teve um usuário, né, que ganhou mais de 2 mil dólares, então pense o seguinte, cria conteúdo para baixo app, o conteúdo é bom, tem engajamento bom, tem um bom alcance, você tem a chance aí de ganhar uma grana legal, melhor ainda, você tem a chance de ganhar os tokens baixo app, você pode colocar no staking, lá na própria DEX, e ganhar rendimentos com isso, e cara, deixar seus baixo app rendendo aí, sem ter que gastar um centavo para comprar, então, é um programa sensacional, tá? Aqui, ó, está tudo explicado, eu não vou ficar demorando aqui, porque é o seguinte, olha o tamanho desse artigo, então eu vou deixar na descrição do vídeo, o artigo, para quem tiver interesse, ler aí, e de repente, querer, né, participar desse programa aí, de Space Agents, tá? E não só isso, né, eles têm também, um programa, como a gente pode ver aqui, ó, que é o Space Mission, que é para influencers como eu, né, a gente, eu apliquei aqui, vamos ver se, eu dou a sorte de ser chamado, que é uma pessoa que vai promover a baixo app, então a gente vira aí, meio que um embaixador, tá? No longo prazo, e também tem a chance de ganhar, muitos tokens, BSW, e, cara, excelente, no finalzinho do mês, teve um token burn aí, de mais de 2 milhões de dólares, Byswap, sensacional, e ainda tá rolando aqui, ó, os prêmios de aniversário, as farms, da Byswap estão tops, ó, em Earn, tem diversos pares aí, onde você pode, colocar liquidez, e ganhar criptomoedas com isso, tá? Veja aqui, ó, o SDT, BSW, 72% de API, então, num preço que tá agora, o mercado tá embaixo aí, pode ser sim, uma boa oportunidade, para farmar tokens, e ganhar criptomoedas, claro, sempre faça uma análise, gerencia os riscos, o mercado de criptomoedas, é um mercado de alto risco, então, você tem que estar ciente aí, que esse mercado, está sujeito, a variações de preço, o token pode valorizar muito, pode desvalorizar, isso é normal, faz parte do mercado, e você tem que estar ciente, dos riscos, antes de investir, em qualquer criptomoeda, tá bom? E galera, Byswap, melhor DEX, na rede BNB Chain, tá? Novidades aí, que já aconteceram, no mês de junho, né? Como eu falei, então, a gente tem aí, o Space Agent Program, tem pares aí, com APIs, bem interessantes, na Byswap, tem aqui, o Binance Learn, onde você pode ganhar, os tokens BSW, lá, fazendo um pequeno curso, e aprendendo sobre, o que é a Byswap, tem o Trading Competition, também, vamos ver o que mais, teve o token Burn, aí no dia 27 de maio, não, 27, token Burn, não foi 27 de maio, que ocorreu, no dia 1º de junho, onde queimaram, 2 milhões, e 300 mil, dólares, em tokens, BSW, tá? Então, veja aqui, essas postagens, são de junho, eu tô gravando, no dia 2 de junho, esse vídeo, vou publicar, é, provavelmente, no dia 3, ou 4, no máximo, e pra vocês terem noção, nesse mês, já teve 2 milhões, de tokens queimados, Space Agent, aí, do mês de junho, já começou, é, Trading Competition, Binance Learn, Farms com APRs, muito atrativas, e, muita informação, se você não, utiliza a Byswap, ainda, o link, pra utilizar a Byswap, tá na descrição, todo o trade, que você faz, na Byswap, e você ganha, de volta, as taxas, da sua transação, em forma, de tokens, Bysw, e você pode fazer, o que quiser, com esses tokens, tá, já expliquei, nos outros vídeos, ó, vejam aqui, nas últimas transações, aí, ganhei 2 tokens, Bysw, qual é a diferença, tá, de outras decks, aqui, você faz o seu trade, BNB, por USDT, você paga a taxa, de transação, da blockchain, né, da rede BNB, beleza, nas outras decks, o que acontece, você paga essa taxa, sei lá, 30 centavos, 50 centavos, por exemplo, essa taxa, vai para o limbo, e, acabou, tá, você nunca vê, essa grana a mais, de volta, na Byswap, toda vez, que você faz um swap, você ganha, até 70%, dessa taxa, de volta, em tokens, BSW, então, vamos supor que, tá, para ficar fácil, de cálculo, tá, a taxa, da transação, foi um dólar, você vai ganhar, aí, até 70 centavos, em tokens, BSW, tá, então, é uma alternativa, excelente, tem tudo, que as outras decks, tem, e tem, muito mais coisa, como marketplace de NFTs, tem farms, excelentes, uma loteria, que eu já ganhei aqui, algumas vezes, tá, não fiquei rico, tá, mas, ganhei vários prêmios, já na loteria da Byswap, e, toda vez, que você faz um trade, aí, de seus tokens, você ganha, tokens, por isso, tá bom, primeiro link, na descrição, se você não utiliza ainda, a Byswap, e, aproveita, Byswap, é uma exchange, tá, uma exchange, descentralizada, top, muito boa, aproveita a oportunidade, já começa a usar Byswap, ainda hoje, tá bom, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, cara, deixa um comentário aí, que ajuda demais, a gente se vê na próxima, e, valeu, e aí, e aí, Legenda Adriana Zanotto